São detalhes que fazem a diferença. Está assim desvendado o manto sagrado para a nova época. Lado a lado, Pizzi e Paulo Bernardo, o vermelho e o branco, à Benfica. A camisola vermelha volta a ter o símbolo com as cores originais, patrocínios com letras brancas, a que se junta o pormenor a branco na manga. O equipamento alternativo voltou também ao branco, desta vez com o símbolo monocromático de cor preta, a mesma cor dos patrocínios. Destaque para a manga desta camisola, com riscas pretas e vermelhas. Os jogadores aprovaram o novo manto sagrado, em que um pormenor se destaca acima de todos. Acho que é uma camisola, tanto a vermelha como a branca, são camisolas muito bonitas, são elegantes, são simples. Tem aqui um detalhe que eu gosto bastante, que é o 1904 atrás, que acho que vai ficar realmente muito bem nesta camisola, encaixa muito bem. E obviamente o que nós queremos é com esta camisola dar alegrias aos nossos adeptos, é conquistar vitórias e vamos fazer de tudo para conseguir isso. Pessoalmente eu gosto muito das duas, confesso que gostei muito do pormenor aqui atrás, nas costas do 1904, que foi o ano que o Benfica foi fundado. Acho que está muito interessante e gostei muito das cores, gostei das camisolas, das duas. A juventude de Paulo Bernardo contrasta com a experiência de Pizzi, mas há algo que os une, o orgulho de vestir de águia ao peito. Quem representa este clube sabe da dimensão, sabe da grandeza que tem este clube e acho que para todos nós que estamos cá dentro tem que ser um orgulho enorme representar esta camisola. Eu vou, como já disse, e venho para a minha sétima época e cada vez tenho mais orgulho em representar este clube. E vou, como já disse, desde o primeiro momento trabalhar no máximo, dar o meu melhor, integrar da melhor maneira os que chegam, os mais jovens, para demonstrar que estão num grande clube, num clube habituado a vencer. E é isso que vamos fazer desde o primeiro momento, trabalhar bem, trabalhar no máximo, focados para no final conquistarmos vitórias. É um orgulho, sempre que sai uma camisola nova, eu gosto de a ter desde criança e é um grande orgulho poder representar este grande clube. Para um jovem da formação, fica o orgulho de pisar o relevado, ao lado de uma referência, para Pizzi, este é um renovar de esperança para uma nova época que se espera de conquistas e com os benfiquistas presentes. Vamos aqui a apresentar num estádio vazio, oxalá possamos no campeonato e nas outras competições ter o estádio já com alguns dos nossos adeptos, que é bastante importante, quer para nós, pelo apoio que eles nos dão, quer para eles também se sentirem ainda mais felizes a verem-nos jogar. E é isso que esperamos desde o primeiro momento, trabalhar no máximo, com muita dedicação, para depois no final todos juntos, como já disse aqui com os nossos adeptos, que possamos estar a festejar, que é isso que nós queremos. Um grande orgulho, como já lhe disse, em estar aqui neste estádio e com este colega, que antes era uma grande referência para mim e agora podemos partilhar o balneário e estes momentos, estou muito contente por isso. A apresentação no Estádio da Luz serve de mote para um arranque de temporada em que o Benfica parte à procura de novas conquistas e agora com uma nova pele.